Marcos Alexandre Chame, chame, chame Marcos Alexandre Fé em Deus e tudo bem, em frente seguir mudando E o branco tá chamando e eu vou chamar também Chame, chame, chame Marcos Alexandre Chame, chame, chame Vamos juntos fazer um novo Meu povo vem que tem Uma nova mudança, acende nossa esperança E o branco tá chamando e eu vou chamar também Chame, chame, chame Marcos Alexandre 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 Marcos Alexandre